Música Jesus Cristo, acho que essa foi a abertura mais imbecil que eu já fiz na minha vida Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E hoje galera, iremos jogar mais um .exe aqui Desta vez, recomendado aí pelo nosso querido Mr. Guinness Sim, foi recomendação dele isso aqui Então, se o jogo for ruim, já sabem, spamem pra ele jogar esse jogo no canal dele, tá bom? Beleza? Estamos combinados? Ok Já tirei das minhas costas, tá? Galera não vai ficar falando Nossa, esse jogo foi uma nossa Na verdade eu não sei se vai ser uma merda ou não, tá ligado? Mas enfim, a gente vai descobrir agora Confesso pra vocês, meus queridos e minhas queridas Desde o lançamento do clássico aí, Cuphead Eu digo clássico, apesar do jogo ter lançado recentemente Mas enfim, já é um clássico que é um puta de um jogo sensacional, tá ligado? Já joguei várias vezes aqui no canal Eu tava esperando o momento deles fazerem um .exe dessa bagaça, tá ligado? Porque, cara, .exe, Cuphead A galera do canal gostou de Cuphead A galera do canal gosta de .exe Cara, tinha tudo a ver Só que dentro de todo esse tempo, nunca fizeram, tá ligado? Já faz mais de um ano, já faz muito tempo Porém, nossa espera acabou, meus queridos e minhas queridas Temos aqui na minha frente, neste exato momento Cuphead .exe, também conhecido como Round 23 do Sonic .exe Pois é, vocês gostavam de Sonic? Vocês achavam que ia escapar dessa? Não! Sonic .exe vai vir aqui pra apavorar Os nossos pesadelos, mais que o Batman, louco Cara, por que que eles colocam Sonic .exe em tudo? Puta que pariu Não dá pros caras fazerem uma coisa independente Que não tem nada a ver com Sonic .exe, tá ligado? Eu já tô puto com o título do jogo, velho Sabe quando você tem uma presunção? Sabe quando você tem um pressentimento De que vai vir bosta? Eu tenho um sexto sentido de merda Se eu for jogar um jogo .exe Que eu acho que vai ser a merda Começa a pitar a minha bunda, tá ligado? A minha bunda começa a fazer assim, ó Tá ligado? O latrel com os mamilos lá Bom, sem mais delongas Vamos ver do que se trata essa parada Detalhe, esse jogo não é baixado Esse jogo pode ser jogado online Por qualquer pessoa no site Scratch.meet.edu Pera aí, Edu? Pro pessoal gamer, fica a lição pra conseguir Ignora isso Vamos partir de direto pro que interessa Ok, eu acho que a gente começou Caralho! Nossa, velho Por que que esses jogos insistem em acabar com a porra do meu ouvido, velho? Inferno, mano Cega Calma, calma Tá muito alta essa desgraça Tá muito alta essa porra, velho Pronto Abaixei um pouquinho Vai se catar, velho Nossa Você tá me zoando, cara Cuphead Cuphead Na tela do Sonic É sério isso, velho? É sério, mano Bom, tem algumas instruções aqui do lado, ó Use as setas do teclado para se mover Use espaço nos menus e chatroom E para idades maiores de 12 anos Não deixe o time Scratch remover isso O cara tá pedindo pras crianças não deixar os caras remover o jogo, velho É porque deve ser muito bom Bom, vamos começar isso aqui Como é que eu tenho que apertar nessa desgraça alheio aqui Apertei, tá Opa Pera aí, de onde que eu conheço isso aí, velho? Caralho Caralho! Eu ia falar agora É do Crash World of Cortex, velho Que porra é essa, mano? Que que o Crash tá fazendo no jogo, velho? Cara, a tela de loading era do Crash World of Cortex Do PS2, Xbox, velho Até o barulho fundo é o mesmo, velho Tá, e aí, velho? Nossa, cara Não dá pra vazar daqui, sério Mano Cara, mal começou o jogo e já é o maior crossover que a gente tem dos pontos XZ Tem Crash Cuphead e Sonic Tá ligado? Ai, cacete! Barulho alto da porra Que coisa horrível da porra, velho Eles ainda mentem Oh, ele tá me dando medo Ativou o neurismo aqui Ok, agora a gente tem o Mugman aqui, né? Primeiro era o Cuphead O que faleceu com o Crash Agora é o Mugman Quem que ele vai falecer, velho? Vambora Nossa Ah lá, cara É a mesma coisa do Art of Cortex, velho É a mesma coisa do Art of... Cadê meu facão, velho? Eu preciso do meu facão Não posso pegar o facão agora Depois eu pego essa merda Loading Oxi Eu acho que o facão não vai ser o suficiente hoje Que bosta é essa? Por que que tem uma moeda? Por que que tem a porra numa moeda, velho? Que que é isso, cara? 50 Cent Ponta XZ Achei que ia dar um grito aqui, velho Opa, fuck Pronto para mim Opa Ó Tô pronto, velho Tô prontíssimo pro C, meu querido Cacete O que que é isso, velho? Isso aqui é de um jogo também, né? Um jogo de pônei Que eu joguei há um tempo atrás, velho Acho que eu joguei com os caras ainda Quando eu jogava com o Alex e com o Maurício Isso aqui Oxi Travou o bagulho Travou essa porra, velho Mano Esses efeitos sonoros Essa escuridão Que merda é essa, velho O jogo crashou pela metade do Jump Scare, velho Agora ele tá menstruando leite pelo olho, velho Ah! Filha da puta Menstrua na... Erro Falhou o respawn no Armugman Eu já achei que tinha acabado o jogo Eu já tava... O que que é isso? É o chamado? The Ring é o chamado? The Ring Sound Que porra é essa? Pula essa merda, velho Nossa, mano É o Rei Dado, cara É o Rei Dado, velho É a porra do Rei Dado, cara Você vai foder os personagens de Cuphead Por que que é tudo com o fundo do Sonic, velho? Por que que não muda essa bosta? Bota o do Cuphead que não tem nem fundo direito, velho Bosta, bota essa porra aqui que tem a ver com o Sonic Não tem nem Sonic no jogo Por que que tá escrito Sonic? Por que que tá vermelho? Cadê o Cuprola, velho? Ai, meu Deus do céu Eu prefiro zerar Cuphead no Hard, velho Não, mentira Eu não prefiro não O Rei Dado, velho Esse Rei Dado Esse Rei Dado com cara de tarado da Rua Augusta, velho Vamos morar, esse aqui, esse aqui tá... Mano, é outro inimigo, velho Ah, pronto Agora não tem mais inimigo, tá ligado? Agora é o objeto, ó Esmeraldão do caos Esmeraldão do caos Vem, ó, coisa gostosa, velho Esmeralda verde Vamos pegar essa porra aqui Ah, legal, bacana É hora de rolar o dado, ó Você tem dado em casa Você tem dado em casa Você tem dado em casa Filha da... O que ele tá fazendo, velho? Esse porra Ai, meu Deus Não sei, isso é muito bom, velho Isso é muito bom, cara Esses olhinhos, velho Mano, ele tem muito cara de tarado Desgraça do cacete, mano Ó, balde de tinta do pente, gente Faz milagres, tá? Só dirio isso pra vocês Usava muito Filha da vaca Para de me... Mesma porra de jumpscare Mesmo loading Mesmo tudo Erro, falhou em errer o rei dado Tá Qual é o próximo? Nossa, cega Você disse Cara A cega não tem nada a ver com o Cuphead Pra vocês que não sabem Eu acho Nossa Deu tela azul, viado Nossa Deu tela azul Meu Deus A porra tá desse tamanho O jogo tá desse tamanho Não sei nem se dá pra pôr tela cheio Eu acho que dá Não, tá me vendo não, vaca Agora faz sentido, pô Agora a gente tem Sabe quem é o diabo? Tem o demônio Isso aqui é o que? É CL.XZ com jogo de põe Com a bosta que eu quero ganhar ontem de manhã Que que é isso, velho? Que que é isso? Que jogo é esse, velho? Que bosta é essa? Que que eu tô vendo? Que que eu tô jogando? Que merda? Isso aqui é bom demais, velho Isso aqui é bom demais, cara? Não Vamos parar de zoar Vamos zoar demais Esse diabo é muito bom, cara Esse demônio é muito bom, velho Ó Pegar os contratinhos lá, velho Só os leads lá As campanhas do demônio Vambora, velho O cara tem um treino Oxi! Cara, acho que foi muito Acho que foi muita demoniação Pra um jogo, velho É, o cara achou, velho Agora o cara achou mesmo O cara achou o PC Eu estou no comando agora Porra, Cuprola Vixe tá pôr Corre que o corn tá pôr Oto! Nossa, ele tá com o chifre no cu do Cuphead, velho Ele tá com o chifre no cu do Cuphead, velho Ele tá dando altas chifradas, velho Ele tá possuindo o demônio com o chifre no cu dele, velho Agora o demônio ficou tarado, velho Ficou com a cara de tarado Ele tá chocado com o que tá acontecendo, mano Parece uns barulho de máquina Eu não sei o nome GESSO! Ah tá, vai esmagar Vai esmagar o bicho É isso? E vai se esmagar também Porque você é trouxa O chifre dele tá no seu brioco O que é isso que eu tô vendo, velho? O que é isso que eu tô vendo? Tá, e aí? E aí? E aí, velho? E aí, viado? Tá dando tipo... Ai, caralho Finalmente eles são meus Nossa O cara rabiscou com lápis no pente agora No bagulho, velho Isso aqui é sensacional, bro Habilidades surreais, cara Photoshop Puta que paria, velho Isso tá me dando medo, hein? Nossa, olha o zoião, velho Olha o zoião, cara Prefiro o loading do World of Cortex Isso aí dá mais medo Porque demora pra cacete no PS2 Você pode não me reconhecer ao primeiro Mas eu te assuro Que isso ainda é eu Oi? Mãe de quem? Olá Você queria jogar com mim? MGM, cara Eles não botaram o leão da MGM aí, velho Oi, 24 Que número que eu gosto Nossa Adoro esse número Adoro Lucil Por favor Hã? Que? Virou Crash 3? Virou Crash... É a fala do Crash 3? É a fala do Crash 3? Ah, então você não vai deixar minha área com os cristais? Eu sinto Ah, meu Deus Ele quebrou o tempo Você foi avisado Adeus Adeus, tchau Oh Nossa, gente do céu Caralho Caralho, amor Caralho Não, não Eu não tô vendo isso Eu não acabei de ver isso Que eu acabei Esse foi o maior plot twist que eu recebi na minha vida, cara O N-Trope O N-Dip Tipo, a minha pica, mano Crash 3 Falando com a gente Só que, na verdade, é o Benji and the Ink Machine Inclusive, eu tenho que zerar aqui no canal, hein Aguardo Aguardo Calma A gente já chega lá Bom Eu acho que acabou o jogo, né? Agora você pode me possuir, meu amor Esse jogo foi de vera satisfatório Eu gostei bastante Foi interessante Foi bom Gostei Foi profundo Foi legal Teve bastante variação de gameplay Bastante variação de fun Os sustos foram diferentes Foi imprevisível O jogo em si, ele tem uma mecânica muito bacana Muito bem feita Eu recomendo que vocês joguem Neste exato momento, tá? O link tá aqui na descrição Valeu demais a pena Eu adorei Eu definitivamente vou jogar isso todas as noites Antes de dormir Isso aqui é uma obra-prima, cara Cara, foda-se aquele jogo lá Como é que é? Setembro 1999 Setembro de 1999 Cara, caguei pra aquele jogo Qualidade é isso aqui, cara O jogo de qualidade é isso aqui, cara Tá me tirando, velho Pelo que eu estou vendo aqui embaixo, inclusive Me confirma se eu estiver errado DarkwingDuck.exe PikaPikaGirl.exe Goni5.exe BeatHeart.exe É tudo round 23 Round 620 Round 23 Of Mane Iragaia Hiragi A gente criou um monstro, gente Não Não Eu fiz isso Eu fiz isso Eu dei tanta bola pra esses jogos Eu devo ter feito isso A galera deve ter visto que tava bombando E começaram a fazer um atrás do outro, velho E os outros youtubers também A culpa é nossa A culpa é toda nossa A culpa é nossa Seu marido Eu só peço desculpas Eu só peço desculpas pra vocês Eu não queria submeter vocês a isso Eu só digo o seguinte Xinguem muito Guinness por ter recomendado isso pra gente Tá Fala pra ele jogar isso aqui Melhor ainda Não xinga não, velho Fala pra ele jogar isso aqui, velho Na baixa Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição Pode mandar nos comentários dele Fala Ina, joga isso aí, velho Joga o Cuphead.exe, velho Em live Faz uma live só dele Faz uma thumbnail personalizada pra ele e joga Por favor Façam isso por mim, velho Porque ele que pediu isso aqui pra nós, velho Não fui eu Brincadeiras à parte, galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like aí embaixo Não se esqueçam de se inscrever aí no canal Aí a gente tá com a nossa meta De bater 100 mil inscritos Antes do final do ano A gente tá em agosto, né? Acho que a gente bate Falta pouco Se a gente continuar jogando um jogo bom assim Vai chamar mais público ainda E a gente vai bater A gente vai chegar lá Calma que a gente chega Calma que a gente chega E é isso, gente Eu vou ficando por aqui Eu não tenho mais o que falar Eu já falei tudo Eu vou voltar na minha batalha Contra o crime da madrugada Rodando a bolsa na agosto Eu acho que eu vou ganhar um pouco mais O que tá jogando isso aqui, tá? Então um beijo pra vocês Falou Até mais E... Leap 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 Legenda por Sônia Ruberti